Eu sou o princípio e o fim, olha quem te ama, eu sou o princípio e o fim, o que é o princípio e o que é o fim, ele te ama Que amor é esse? Mas Deus, eu estava fugindo do Senhor, eu estava como Adão Quando descobriu que estava nu, ele se esconde de Deus e era isso que eu estava fazendo quando eu estava no mundo E é isso que algumas pessoas que estão aqui estão fazendo, fugindo de Deus Eu sei que Deus desce para receber a adoração aqui no Éden, eu sei, mas quando Deus desce mesmo eu fujo Eu não quero participar da adoração, eu não quero participar do relacionamento com Ele Eu fazia isso, nós fazíamos isso, você está fazendo isso, você está fugindo da adoração Deus te criou e Ele quer que você o adore, o adore, o adore, o adore, o adore Fugindo, me escondendo, porque eu tenho vergonha do que eu pratico Eu estava fugindo, até o dia que eu descobri que Jesus veio exatamente para cobrir a minha nudez Agora eu posso me apresentar diante do Pai O véu foi rasgado, Ele me deu vestes novas, vestes de santidade Ele te amou tanto, que Ele te deu vestes de santidade Estava fugindo, não queria adorá-lo O pecado nos afasta dEle Nos faz ter vergonha do Pai Mas agora Jesus vem e diz Vinde a mim, vinde a mim Vinde, vinde a mim Todos nós que estáis cansados, vinde a mim Vinde Todos nós, vinde a mim, vinde a mim Independente de como vocês estão, vinde como estáis Porque eu vou cobrir a tua nudez Vinde como estás, porque eu vou te lavar com o meu sangue Eu vou te purificar e vou te apresentar diante do Pai Vinde, 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 vinde Vinde como você está Jesus vem e faz o convite E abre as portas E diz, eis que eu pude diante de ti uma porta aberta Ninguém pode fechar É a porta da salvação Entra por essa porta Vem Ah Senhor, mas eu estou toda suja Eu estou suja do pecado Eu pequei tanto hoje, essa semana Meus pensamentos são maus Eu sou mau Talvez você que está aí na sua casa Você imagina que Ah, não precisa isso Não, eu só preciso saber que existe Jesus Eu sou dele e pronto É suficiente O amor de Deus Ele nos envolve Mas ele nos envolve Para nos trazer a salvação Ele nos amou primeiro E o amor dele Independente de quem você esteja Ele te constrange A se render a ele O Espírito Santo A nossa herança Ele te convence Do pecado Da justiça E do juízo Aí ele diz assim Olha, Deus amou o mundo De tal maneira A expressão Da maneira como Deus amou Que enviou seu filho Ninguém Para que todo aquele Que nele crê É preciso crer nele Não pereça Mas tenha a vida eterna A mensagem é essa Esse amor Veio Para que você Não morra Para que você Não seja mais Condenado A morte eterna Mas não basta Ser amado Você precisa Crer E se entregar A ele Glória a Deus Deus ama todos nós O amor Não está falando Sobre salvação Lá embaixo É que está falando Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Ele está falando Eu trago salvação Eu amo todos Mas eu trago salvação E para você Alcançar salvação Você precisa crer E você precisa Se render A esse amor Quando eu sentir Eu vou fazer isso Quando eu sentir vontade Hoje eu não estou Sentindo vontade Se entregar A Deus Se entregar A Jesus Não é sentir vontade De se entregar São duas coisas Totalmente diferentes Porque quando você Se entrega Você tem que se entregar A ele Não porque você Quer fazer a sua vontade Ao contrário Você vai se entregar A ele Porque você quer Deixar de fazer A sua vontade E agora você quer Fazer a vontade dele A vontade dele É que você se entregue Ele sabe Que existe A condenação eterna E agora Você precisa Morrer para você mesmo Abandonar As suas vontades E fazer a vontade dele Se entrega hoje A Jesus Cristo Se renda A esse amor Convertei-vos Arrependei-vos Dos vossos pecados E se livre